A estreia aqui no nosso Vermais é a volta de um quadro queridinho, ó, do meu coração. É o Vermais na Escola, que mostra projetos e atividades desenvolvidas pelos estudantes. E hoje nós vamos conhecer uma gincana ambiental que tá rolando no Grupo Escolar Jorge Domingos Gonzaga, no São Roque. Oi, Sheila, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Vermais. Uma super ideia, essa gincana que está acontecendo aqui no Grupo Escolar Jorge Domingos Gonzaga. E olha só, a gente pode ver que já estão postos aqui os recipientes pra recolhimento desses resíduos. Olha que bacana esse daqui. Um container que foi colocado que já tá cheio daqueles vidros, né, de conserva que o pessoal tem em casa. Uma boa opção, então, pra estimular essa questão ambiental dos alunos. Inclusive tem uma turminha chegando agora, olha só, eles já estão fazendo descarte, já trouxeram de casa, tudo bem direitinho. Tem as tampinhas PET, os resíduos de vidro, tudo que eles encontraram, porque afinal isso vale ponto, né. Nós vamos conversar agora com a Marina, ela que é orientadora educacional e vai explicar um pouquinho como funciona essa gincana. Boa tarde pra você. Boa tarde. A gente recebeu da Secretaria da Educação o convite, né, pra participar junto com os mediadores da educação ambiental, com a Adriana Bandeira. E aí a gente conheceu os projetos que a Secretaria tem pras escolas, né. E esse projeto é maravilhoso. Aí a gente começou essa gincana não só pra ensinar a questão ambiental pros nossos alunos, né, mas também pra que a gente conseguisse arrecadar algum dinheiro pra ajudar a escola em algumas questões, assim, internas. Aí os vidros, né, eles têm esse retorno, o óleo também reciclado, né. A pilha, então, a gente não colocou como pontuação, que é pra justamente ensinar pra eles a questão ambiental, a necessidade de não colocar esse material jogado em qualquer lixo, né, que polui muito. E aí a gente tá trabalhando também com as tampinhas PET e os lacres, que é beneficente daí, né, pra ajudar outras instituições. E esses reciclados ali é pra gente trabalhar dentro da escola pra eles aprenderem a coleta seletiva. E cada um desses resíduos tem uma pontuação diferente, né? Isso, aí a gente fez a pontuação ali pra eles se motivarem, né, a gente vai fazer um passeio com eles no final do ano, a turminha aqui ganhar, eles já estão super empolgados, trazendo muitas coisas, né. A diretora Carol e a secretária Ana, elas motivam muitas famílias, então eles já estão trazendo muitas coisas. Aí a gente botou a pontuação assim, mais ou menos, só pra eles se organizarem, né, 50 pontos, o vidro pequeno, sem o grande, que é mais difícil de conseguir, o óleo também a cada litro, né. É 50 pontos, o óleo é reutilizável, o lacre e as tampinhas PET, daí a gente colocou em litros também pra ser melhor pra organizar. Eles são bem empolgados, as famílias aqui do São Roque, né, de toda a comunidade aqui escolar, ela é muito participativa. Tá certo, então Marina, obrigada pela sua participação. A gente vê que em menos de uma semana já tem bastante material arrecadado. Vou conversar rapidamente agora com a Adriana Bandeira, ela que é supervisora de educação ambiental aqui da Secretaria de Educação. E a ideia da Secretaria é justamente essa, desenvolver projetos como esse nas escolas. Sim, boa tarde. Nós da Secretaria de Educação, nós desenvolvemos esses projetos ambientais em várias áreas ambientais. No começo do ano, nós participamos de uma formação falando sobre essas questões ambientais e levá-las até a unidade escolar. Então, as unidades escolares aderiram de uma maneira mais lúdica de como implementar esse projeto de gerenciamento dos resíduos sólidos. E o resultado tá sendo bem positivo. Sim, maravilhoso e bem lúdico, né? As crianças estão participando, trazendo seus resíduos, fazendo a coleta seletiva e as famílias inteiramente envolvidas. Com certeza. Obrigada também pela sua participação. Então, essa gincana envolve 140 estudantes do primeiro ao quinto ano aqui da escola. É uma atividade importante, né, Sheila, que estimula essas questões ambientais e que a gente também pode fazer em casa, né? Fica a dica aí aos nossos telespectadores pra seguirem o exemplo dos pequenos. Volto contigo aí no estúdio. É verdade, Grace. Olha, eu que não trouxe a minha bolsa pra cá, mas assim, na minha bolsa, cheio de lacres, né, de latinhas, cheio de tampinhas de garrafa pet, a gente guarda tudo e também faz a destinação correta aí pra ajudar, né, muitas instituições que fazem também essa arrecadação e revertem benefícios pros usuários, tem muitas ONGs, né, pros animais de estimação também. Então, vale a pena fazer essa separação. Hoje, quarta-feira...